Música 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 Não importa isso Se o mundo é contra você Mas as duas coisas não têm Como isso pode acontecer Não sei se o mundo é contra você Mas as duas coisas não têm Como isso pode acontecer Não sei se o mundo é contra você Mas as duas coisas não têm Como isso pode acontecer